Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com FactoryTown e vamos continuar aqui onde parou no episódio passado vamos lá eu tava comentando no final do episódio passado a respeito de sobre organizar ou não as coisas tal esse negócio assim então eu acho que no FactoryTown ele te dá muita liberdade para você fazer o que você quiser mas assim eu gosto de começar a fazer isso depois que a base principal aqui a base central do centro da cidade ela atinge o nível 10 tá porque porque quando ela atinge o nível 10 ela atinge o range máximo dela aqui ó eu não me engano eu acho que são 80 blocos eu acho que são 80 blocos o que que significa esse range máximo da base central é a distância que a sua base consegue gerar o bônus de especialidade né e aonde ela consegue distribuir os recursos que são produzidos e entregues no mercado na loja comum essas coisas tá então eu acho interessante começar a flertar com isso só lá para o nível 9 vai 10 o 10 já é um pouco complicado mesmo porque precisa de algumas coisas muito específicas tá mas nível 8 9 já já dá para começar a brincar já que sair nível 5 aqui a base ainda tá pequena ainda tá vendo a distância que não é muito longa mas aí você vai né vai se virando e vai fazendo as coisas que tem que por exemplo eu tenho mais quatro casas para colocar aí eu posso fazer isso aqui uma duas três quatro certo tudo tiver dentro do alcance da da base principal aqui ó vai distribuir tá então ela mais quatro casos faltava minha população já tô com quase o dobro de população sobrando do que eu tenho atual mas é que eu já expliquei para vocês já já isso aí começa a pingou lá deixa eu fazer o encanamento aqui antes que eu esqueça certo vamos continuar lá aqui e aqui aí aqui e aqui certo vamos ver se tá dando conta tá dando conta por enquanto ainda tá dando conta todas as casas dois dois postos tá dando conta vamos ver se vai entupir o cano ó faltou essa casa aqui ó essa casa aqui não tá recebendo água pronto agora tá ó me parece que dois dois postos aqui já já vai dar problema não não tá chegando água em todas as casas por enquanto ainda tá dando conta 46 casa ainda tá sendo suficiente vamos lá vamos voltar lá para nossa produção industrial nossa área industrial que faltou fazer uma entrega de pedra né tem que chegar pedra aqui ó então vamos fazer uma mina aqui uma mina aqui de pedra aqui deve ser o suficiente coloca 10 candango aí para trabalhar e aqui eu acho que eu já vou fazer a entrega já direto com a esteira de ferro porque aí tanto faz puxa aqui opa nada a ver o que eu tô fazendo né não tá certo é isso mano puxa daqui ó deixa eu só acertar a altura aqui ele não tá respeitando pera aí dois aí aqui ele vai três tem que ficar esperto ali embaixo ali a saída é que aqui tá um pouco ruim deixa eu só ver aí caramba apertei o botão errado tá apertei o botão de cancelar é quando você tiver dúvida da entrega tá você começa pela entrega tá então por exemplo eu quero entregar a pedra aqui ó tá então vamos colocar aqui três de altura 1 2 3 e aqui certo então aqui eu consigo fazer entrega e aí você vai e leva para lá para onde você quer até aqui e daqui para o chão até aqui certo aí agora é só inverter né não tem nenhum botão para inverter a esteira no jogo tá você pode simplesmente passar a esteira para o lado oposto falar dessa forma e aí aqui eu vou colocar um agarrador e vai puxar essa pedra oi tá bom errei tudo aqui e vai puxar essa pedra para cá a esteira está parada não faço ideia do motivo e um agarrador que vai mandar para cá e a a altura ficou fora tá bom tira aqui ó assim copia segura o control e o agarrador aqui opa pera aí que tá errado isso aqui na verdade aqui não seria o agarrador né que ele só tem que virar a esteira oi Marcelo aqui é só virar esteira para cá pronto o jogo tá pausado aí agora sim aí garoto certo acredito que esse rede aqui vai ser o suficiente tem que ser pedra bruta né para fazer o trilho ela é pedra bruta ainda tá fabricando esteiras ó tá cheio já aqui aqui o ferro eita não tá dando conta produção de ferro em aqui parou já vamos fazer o seguinte então enquanto aqui tiver parado vamos colocar também para produzir barras de ferro aqui também além das outras duas ali só que eu tenho que colocar a saída agora disso aqui para cá vai puxar um dois três daqui para cá eu não sei porque que ele tá forçando a saída para cá mas ele vai aqui ele encaixa só preciso colocar aqui que ele vai produzir barras de ferro também certo enquanto tiver travado aqui ele ajuda na produção de barra de ferro que já acabou inclusive e aí os trilhos já estão sendo fabricados só falta armazenar eu vou fazer um celeirinho aqui vamos armazenar isso aqui um dois três de altura daqui para cá e põe o agarrador aqui aqui que vai tirar trilhos pronto já dá upgrade isso aqui né beleza aí já vou subir ali para o nível tecnológico seis aí eu posso dar upgrade também que aconteceu aqui que parou a ferro não tá dando conta travou aqui que aconteceu aqui a tirei aqui ó sem querer pronto que parou tudo aí boa mas vai dar conta aqui de aí agora vai voltar agora a produção vai torar aí de novo a velocidade de produção de 40 certo será que já vale a pena eu entrar na produção do vapor aqui porque aqui eu tenho bônus de produção de vapor né dentro dessa área industrial eu acho que vale a pena inclusive como já temos aqui muita água quer dizer temos água né esse negócio de muita água no jogo é relativo tá aqui qualquer lugar que você for nível que tiver no nível mínimo de altura e você meter uma ferramenta aqui de abaixar o nível por exemplo aqui ó peraí que o nível aqui baixar o terreno tá vendo você consegue encontrar água de novo então você consegue fazer água de qualquer lugar no mapa tá inclusive no deserto se eu não me engano né inclusive no deserto só confirmar aqui é inclusive no deserto então não é um problema né a separação de biomas no jogo é só para plantações né para essa parte de água tal formações não não influencia muito não vamos ver eu já tenho o poder do vapor liberado então já posso construir gerador a vapor tá vendo é preciso já tem os materiais tubo de vapor e placa de ferro eu vou colocar ele aqui porque aí eu já tiro para mim o carvão aqui ó aqui certo aí aqui é bom usar um impulsionador né nos blocos logístico aqui eu uso um impulsor aqui ó ele não vai aceitar porque a calha tem que ser esteira para ou então eu pego e faço isso aqui ó aí eu vou dar prioridade tá vendo eu causo uma prioridade aqui se eu tirar esse impulsor daqui a prioridade é passando direto sempre tá então vou tirar esse aqui agora a prioridade é passar direto ele só vai entrar para cá quando não tiver espaço para descer direto tá o impulsor ele você consegue manipular a prioridade da calha é e das esteiras também é claro né vamos colocar aqui receita vapor a receita já automática né já produziu o vapor falta só água então aí consome água agora viu eu vou fazer aqui uns uns pocinho aqui um dois três quatro cinco deve de que é o suficiente a ficou fora da do chão mas eu acho que dá vai dar conta aqui da quantidade de água que eu vou produzir aqui já já a gente vai saber certo e aí com isso eu começo agora o que a produzir o famigerado vapor certo ela já tá armazenado aí o vapor o ideal é que você né com nossa excelentíssima ex-presidenta né estocamos vento no caso aqui estocamos vapor então você vem aqui para tubulação de vapor e puxa a tubulação para cá lá estou estocando vapor certo isso aqui é para dar o buffer né você não é obrigado a a questão e caramba eu não tenho mais pedra aconteceu com a minha produção caramba eu gastei toda a pedra daqui não tem problema tá vamos colocar a mina aqui e todo mundo que precisar pedra de pedra a gente vai dividir eu coloquei esses três malucos aqui com pedra na mão esse aqui não precisa esse aqui tá pegando pedra também e tá levando lá para base principal pode parar você também pode parar vou por uma mina aqui tá vendo os recursos esse curso aqui eles são finitos até o endgame tá quando você chegar no endgame você consegue criar esses recursos tá tem uma maneira de criar esse recurso vou colocar aqui ó deixa eu ver aqui na parte de baixo onde é que tem bastante a qualquer lugar aqui mas eu consigo pegar bastante aqui ó nesse bloco aqui receita de pedra 10 maluco aqui dentro pode pagar pode impulsionar e aqui é com calha um dois três de altura pode entregar aqui direto mas onde mais tava indo pedra aqui né é tecnicamente eu não vou usar isso aqui mais então não precisa que seria o trilho de de madeira né antigamente você tinha que passar por ele para quer dizer você ainda tem que passar por ó posso ocupar o nível tecnológico beleza liberou esse monte de receita aqui inclusive a produção de remédio liberou a potência da engrenagem liberou o trilho energizado então e o problema é que esse trilho energizado ele é completamente inútil no jogo infelizmente né depois que você libera o trilho mágico acabou acabou você pode usar do trilho de ferro normal e depois pular direto para o trilho mágico nem precisa se importar com esse trilho energizado agora ele pede remédio próximo nível tecnológico vamos para a casa a base na verdade falta moeda tinha esqueci falta moeda azul você tá sem na a que tinha colocado esse laboratório aqui para ver qualquer as receitas né eu vou produzir remédio aqui ó eu vou meter uma fazenda aqui aproveitar que já tem colocar aqui ó posso plantar em qualquer lugar tá mas é que aqui vai ficar mais fácil de eu eu transportar para as casas porque eu preciso da farmácia a farmácia é onde eu entrego é né a farmácia é onde eu entrego então vou por a farmácia aqui aqui e vou colocar era aí que eu não lembro o nome cabana de medicina aqui tá acabando de medicina eu vou produzir aí tem um óleo de peixe que eu posso entregar direto aqui ó então nós vamos fazer o seguinte tá cheio de peixe aqui né acelera isso aqui eu vou fazer aqui mais um daquele esse aqui é só para fazer óleo de peixe aqui já era para estar fazendo faz tempo deixa eu subir ela um de altura aqui pode ser aqui não tem problema aqui nós vamos fabricar só óleo de peixe certo deixa eu pôr um chãozinho aqui e aqui eu ponho uma caravana que consegue entregar um calhamaço de peixe de uma vez só uma galera para trabalhar impulso aqui é com moeda vermelha tá porque que eu fiz isso aqui dessa forma porque eu posso fazer a entrega na farmácia direto com cano aqui ó como é que o leite tá passando por aqui a única maneira de eu não tem ponte tá no jogo de de tubulação não existe a única maneira de eu pular isso aqui é colocando ou mudando esse cano de lugar tá ou colocando por exemplo um celeiro aqui dessa forma que vai receber o que interessante isso aqui ele recebe o um eu tenho que colocar no chão para poder puxar direto do chão tinha esquecido esse detalhe até consigo puxar por aqui aqui ó eu até consigo puxar por aqui só que aí é ruim porque atrapalha tudo eu vou mudar esse de lugar aqui ó mandar ele para cá pronto certo aí faço chãozinho aqui dessa forma aí pronto ele consegue fazer toda a entrega apanhar o peixe entrega aqui e agora sim lá cano aí eu posso fazer o seguinte ó tá tá vendo que tá passando direto a tubulação aqui tem um um celeiro aqui eu posso puxar esse cano até o celeiro que vai trazer o óleo de peixe e do celeiro eu puxo o óleo de peixe para cá tá vendo que uma ponte com o celeiro e aí já comecei a produção de moedas azuis ela começou a subir porque peixe é medicina não é óleo de peixe na verdade é medicina e aí eu posso fazer aqui a receita do antídoto eu preciso fazer aqui a vai o óleo de peixe na receita dele muito bom não aqui é pomada Marcelo aqui ó óleo de peixe e dois remédios entregar água e o combustível o combustível vou usar o excedente esse excedente aqui ó assim certo o agarrador aqui vai puxar aqui esse aqui eu viro para cá um é por lá de lá então aí aqui beleza a receita eu preciso do remédio o remédio eu posso entregar aqui direto peraí que não tá puxando aqui ainda não coloquei a receita de pegar erva certo põe gente para trabalhar nessa fazendola aqui qualquer coisa já planta mais né porque por enquanto vai ficar por aqui mesmo então já vamos adiantar isso aqui ó terreno essa área inteira aqui ó e já planta mais que a gente já divide a água já divide fertilizante já aproveita todo aqui ó dessa forma é falta água só então falta água aqui e aqui né como aqui eu produzo muita água então leva a água para cá droga peraí tá errado aqui o tubo aqui ele ficou com entrada e saída e aí como eu coloquei saída ele também produz o leite eu posso filtrar e eu quero que saia água daqui ó água pronto agora vai dar certo deixa eu só tirar esse item daqui que ele fica com entrada e saída ao mesmo tempo tem que tomar cuidado com isso tá aí pronto agora sim e aí já vem para fazenda aqui também e o fertilizante mesma coisa né podia já fazer essa entrega aqui vou passar na verdade a entrega por aqui ó dessa forma e vira para cá certo aí eu coloco aqui ó lembra que eu falei que tinha um impulsor aí aqui o impulsor funciona aqui o impulsor funciona certo essa galera tá parada porque eu tô usando ele só para fabricação aqui de de trilho de madeira tá então já tô produzindo o remédio agora vamos por a receita é preciso pesquisar o antídoto opa posso dar o upgrade de novo na população muito bom tá subindo até que rápido a felicidade que eu tô fazendo várias entregas ao mesmo tempo aqui ó remédio só da medicina da pesquisa natural a liberou o remédio vem aqui né a parte boa é que é que praticamente todas as receitas importantes aqui é pode sair com tubulação isso é muito importante vamos ver aqui eu preciso do antídoto para o próximo nível tecnológico então antídoto a minha sorte ó qual que é a minha sorte aqui é que eu tô produzindo açúcar aqui ó ó eu preciso de açúcar na receita então a gente vai parar de entregar peraí como é que tá o óleo de peixe tá bem lentinho né vai moeda vermelha eu vou melhorar a produção de óleo de peixe certo e aí eu vou parar de entregar o óleo de peixe aqui vai passar direto esse óleo de peixe aí caramba fiz a mesma coisa aqui de novo a saída desse aqui é somente água deixa eu limpar aqui pronto tá eu não quero mais entregar isso aqui direto aqui então eu vou entregar aqui tirar esse esse conector aí o óleo de peixe vai para lá que que falta agora para produção o açúcar botar uma caravana aqui acho que é mais fácil caravana aqui que vai pegar o açúcar entregar que foi carregado vou botar mais trabalhador agora aqui no açúcar e com isso eu já comecei não que faltou nada já tá produzindo falta trabalhador agora sim poste de moeda poste de moeda certo e agora vamos fazer a entrega disso e aí e agora sim daqui eu puxo para cá ele não tem nada filtrado né porque porque tem várias coisas que podem sair daqui então tem que escolher o que eu preciso que saia eu quero que saia o antídoto e agora sim temos uma boa entrega de moedas azuis acontecendo né talvez eu possa pegar o excedente aumentar aqui ó isso aqui e eu posso fazer o seguinte ó quando não tiver mais como entregar o óleo de peixe aqui pode entregar aqui como é que eu faço isso eu crio aqui mais uma ramificação tá lá tá vendo mas só que aí eu dou prioridade agora com o bloco logístico do impulsor para cá então sempre tá vai a prioridade é ir para lá para produção de remédio certo de antídoto na verdade né antídoto se não tiver produzindo antídoto se entupir a saída tal aí beleza aí você pode entregar direto aqui agora já tô com 1.3 K de moeda azul e aí eu posso agora sim fazer a uma pesquisa que eu tinha que fazer que era qualquer não lembro ou já fiz já fiz né tudo bem vamos voltar para o vapor deixa aí produzindo moeda agora ó aumentou o nível tecnológico certo agora eu tenho a purificação de mana tecnicamente aqui agora a gente entra no mid game tá quando entra na purificação da mana a gente entra no mid game como expliquei para vocês acho que uns três episódios atrás dois episódios atrás é eu considero leite game quando entra na parte da lá da purificação de elementos né ali eu já considero leite game o leite game mesmo do jogo é a parte do templo né pouca gente chega até lá nesse jogo né na parte do templo vamos ver na penúltima série eu cheguei agora vamos lá vamos voltar aqui vapor devidamente estocado é que eu fui ver a pedra né e acabei me distraindo com outra coisa né eu fui ver aqui resolver aqui o problema da produção de pedra inclusive vamos armazenar mais aqui que tá acontecendo então ele parou aqui porque ele não tá extraindo a pedra do acho que não extrai mais então viu me parece que não extrai mais a pedra da parte de baixo direto a não ser que eu pesquise a mineração subterrânea talvez aí ele já começa a puxar o que tá diretamente abaixo da mina vamos ver cadê mineração aqui extração de carvão subterrânea de carvão vamos pesquisar para ver pesquisei liberou Ok vamos ver a tá agora assim ó tá vendo faltava só a pesquisa para poder extrair a parte de baixo como eu expliquei para vocês tudo que tá adjacente a mina ou ao ao túnel de mineração ele consegue pegar tá é que tem que entregar picareta para fazer mas eu posso construir eu acho direto aqui ó eu tenho picaretas e trilhos suficiente guardado então se eu puxar por exemplo um trilho aqui ó vocês vão ver que ele já vai pegando todas tá vendo ó tem uma distância máxima tá para fazer isso aqui não é toda a tela não é uma mina só para tela inteira não tá vendo eu puxo aqui ó eu tenho acesso a todas essas pedras aqui ó tá vendo assim você vai puxando os túneis de mineração aqui a mesma coisa puxa aqui ó lá certo e para aumentar o meu rei de mineração ainda mais eu posso fazer uma entrega de picaretas nas minas tá também dá para fazer agora eu posso entregar picaretas aqui e eu aumento a produtividade ó tá vendo aqui ó fornecimento de picaretas ó coloco aqui e aí eu posso entregar picaretas daqui para essa mina diretamente tirar essas árvores daqui eu coloco uma caravana e aí você já vê como é que funciona aqui ó eu puxo picareta e entrego aqui encheu o bucho de picareta entregou as picaretas certo a lá e aí já vai gastando as picaretas a velocidade outro nível né fazer uma ruim aqui pronto deixa ele aí deixa o menino trabalhar eu tenho 10 casas disponíveis para colocar é só ir colocando as cálulas agora eu posso paus a era para isso que eu precisava da moeda azul agora eu lembrei só das 500 era para o pac certo e eu posso para mais uma mesma vez já que eu já tenho o suficiente ó agora a próxima já é moeda roxa vamos colocar essas 10 casas para elas continuarem tomando upgrade aqui essa área aqui mano que que vocês não estão recebendo aqui fala para mim que que é tá deixando vocês aflitos recebendo quase tudo roupa não tá dando conta roupa nem remédio educação tá quase mas vamos botar mais 10 casa aqui para jogo agora a área agora do meu do meu centro da cidade eu vou puxar até aqui essas casas logo que aí como eu falei o importante é elas já ir upando fazer assim tem que deixar elas no chão para colocar o encanamento tá inclusive aqui ó seria legal dar uma uma nivelada nesse terreno nivelar terreno a partir daqui ó vou aumentar a área eu quero nivelar o terreno daquela distância lá agora eu vou puxando aqui ó ele vai me nivelando tudo só que onde tá construído ele não nivela tá e vai moeda vermelha para cacete certo essa área aqui já pode ir nivelando agora eu tenho que desconstruir aqui infelizmente para poder nivelar assim beleza vamos lá vamos por as casas agora mais 10 casinha que a gente volta para o uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez uma boa não precisava aqui né e água que agora vai começar a dar problema com a água vou puxar assim ó primeiro linha reta passando soltando em cada uma das casas para criar o conector e aí do conector eu puxo para cá para cá para cá e para cá acho que agora a gente vai ver a água dá problema mas aí é simples resolver tá nada que mais uns dois poços aqui um dois pronto e pronto já era resolvido né se dois poços tava dando conta imagina agora vamos lá agora sim vapor colocar lá para fazer moeda azul né não tem jeito é o vapor já tá devidamente estocado agora que eu preciso nessas construções é que tem a possibilidade de você liberar aqui ó o impulso do vapor tá vendo é só liberando jato de vapor dois aqui também jato de vapor aqui também jato de vapor essa oficina aqui eu coloquei ela aqui para eu ia eu vou fazer picareta aqui né que eu tenho bônus aqui nessa cidade mas aí eu já vou pagar também aqui ó jato de vapor a serralheria também pode receber esse bônus tá então o importante é você ir liberando esse bônus por aí aqui não recebe então é só onde tem produtividade que você pode encaixar o vapor aí você entra de novo no menu e escolhe agora que o cano de vapor e aí saindo daqui agora é só espalhar para as construções que esse que tem que recebem o vapor né que no caso são as entradinhas verdes tá suas entradas verdes são bem vapor para cá tem vapor para cá vem vapor para para cá e para cá certo produção do vapor tá como lenta aumentar e com isso a gente ganhou agora um bônus de produtividade gigantesco aqui né com o vapor agora auxiliando a gente então fora o bônus de felicidade que já tá dando mais 0.8 de produtividade por trabalhador mais o bônus da moeda certo agora nós temos o o bônus do vapor né jato de vapor vocês percebem que deu esse boom na evolução de felicidade só que vai chegar um momento que isso vai meio que estagnar né se eu não me engano eu não lembro qual que é o nível máximo acho que é 18 o nível populacional máximo eu não lembro mano agora mas acho que é 18 tá o tecnológico é 10 eu se eu não me engano acho que é 18 tá esse aqui é o objetivo do jogo tá esse aqui ó é conquistar a tecnologia nível 10 certo e construiu o homem tempo né para você construiu no tempo é claro só no último no final do jogo né apertar aqui na pesquisa que vocês vão ver que o homem tempo ou tá aqui em algum lugar ó essas que são as que eu já pesquisei pera aí aqui ó homem tempo nós aqui é velocidade aqui ó construção do homem tempo de nível tecnologia 10 certo e aí eu consigo construir ele aí você precisa de uma pesquisa específica a gente vai chegar lá não tem problema não porque agora eu tava falando sobre a respeito da felicidade vai chegar uma hora que ela vai estagnar por quê Porque a gente não vai conseguir suprir a necessidade mínima da quantidade de casas que tem e aí é onde você começa a desenvolver os layouts para o de produção realmente parrudos né para botar a sua base para realmente produzir uma quantidade absurda de recurso para ser entregue no mercado na loja comum no na farmácia e assim por diante agora a gente chegou no ponto onde eu começo a flertar com a mana né para evoluir agora tá vendo eu preciso aqui ó do tubo de mana e da compressa medicinal a compressa medicinal já consigo fazer aqui ó acho que eu tenho que pesquisar essa alguma coisa né vamos ver aqui ó tem que que pesquisar compressas medicinais vamos lá já para liberar o que eu preciso ó eu tenho que liberar a purificação de mana obrigatório porque eu vou começar a mexer com tubulação de mana certo aí liberam a cacetada de difícil inclusive o edifício que me dá a moeda roxa tá que é o produtos especiais a gente chega lá calma eu preciso de medicina avançada não acho que é medicina avançada mesmo medicina é isso mesmo receita desbloqueada compressas medicinais certo aí aqui agora eu posso pôr a receita de compressas medicinais ela pede o que para mim ela pede ó a pomada medicinal para fazer a pomada medicinal eu preciso do penso curativo para fazer o penso curativo eu preciso de uma entrega de pano certo fácil eu tenho já um caminho que eu tenho pano guardado cara eu não estoquei o pano né eu só fiz a entrega direto né são perigo deveria ter colocado para estocar pano deixa eu pensar aqui para a gente iniciar essas produções só para o negócio acontecer deixa eu dar uma limpada aqui ó esses recursos certo e vamos usar essa linha reta aqui é uma casa bem no meio do caminho mudar de lugar pode pôr ela aqui só mudar o cano dela agora pronto aí vamos voltar aqui para o plano plano é isso aqui ó certo e aí vai vir para cá e vai entregar aqui essa casa aqui também poderia movimentar ela para fazer isso aqui minha reta né para facilitar para mim é porque eu já tenho uma produção ali embaixo ali de isso aqui é só tirar aí tá chegando água nela não agora tá tem que tomar cuidado quando você deixa conectores tá de onde você tira que você pode por um edifício depois que vai entrar um negócio que você não quer que entre nele é uma caravana só que antes peraí eu vou armazenar o excedente desses panos um celeiro duas caravanas na verdade aqui uma aqui essa caravana vai pegar plano jogar para cá vamos dar upgrades e você vai pegar todo pano que tiver disponível aqui deixa encher mais um pouquinho quando tiver 36 eu levo que é o máximo que ela leva 34 35 36 pronto agora eu pego todo pano e entrego aqui ó foi carregada e pano aí beleza agora eu tenho já como produzir o primeiro item da minha receita aqui que é eu preciso produzir o penso curativo certo com o penso curativo em mão e a e a erva que tá entrando eu consigo produzir a pomada medicinal com a pomada medicinal a pomada e mais pano que eu já tô entregando aqui também eu consigo produzir a compressa medicinal só que eu preciso fazer a pomada medicinal para fazer ela óleo de peixe e o a erva esse aqui eu já consigo fazer aqui também certo então dessa forma eu já tenho tudo aqui em mãos que eu preciso e aí eu só coloco mais uma caravana aqui porque você põe caravana Marcelo não põe trabalhador porque tanto a caravana quanto a carroça quanto o trabalhador ocupa um de população tá então não faz sentido usar um mais baixo quando você já tem um mais alto liberado ela vem para cá e ela vai pegar isso aqui e vai entregar aqui já produzir seja 7 certo primeira fase completa agora vamos para esse cabra aqui ó tubo de mana esse aqui do tubo de mana eu vou deixar para o próximo episódio porque a gente vai entrar na parte da mana e é um pouquinho complexo se começar agora eu não vou terminar o raciocínio e aí quem não entende também quem nunca jogou o jogo vai ficar meio perdido certo então a gente se vê no próximo episódio valeu falou e aí eu vou deixar ele e aí e aí e aí